Oi gente, tudo bom com vocês? Saiu gente a nova atualização da padaria, então vamos lá conferir como é que ficou, né? Ela fica no mesmo mundo onde tem a casa assombrada, né? Então vamos lá gente, por fora já é lindinha, então vamos ver por dentro como ela é. Pronto, chegamos! Olha de início aqui, ela tem uns tons, né? Amarelo, marrom, meio outono, né? E aqui tem um animalzinho, um cachorro muito fofinho, tem esse menino aí, um personagem. Temos aí também um cafezinho, um caputino, não sei muito bem o que é, mas é muito legal. Vamos entrar agora gente, ai que fofinho, tem vários tipos de pães, né? Muitas coisinhas, tudo com um tonzinho bege, marrom, amarelo, essas cores assim que lembram o tom, né? Tem um rapaz aqui já tomando seu cafezinho, seu lanchinho, uma corujinha, bem gente, bem legal, né? Agora assim tem essas opções aí, de pães, tortas, tem um pão aqui também diferente, parece que ele é integral, né? Que a cor dele é marronzinha, bem legal, bem legal. Uns pães diferentes também, tem croissant, tem esse senhor aí que aparece nos trailers, né? Do vídeo. Tem a geladeira, umas coisinhas de uma padaria, né? Mas é isso pessoal, tem essas coisas aí, tem esse pote. Gente, eu gostei, sabe? Eu gostei. Agora eu acho que poderia ter acrescentado mais coisas, né? Pra ficar bem mais atraente. Mas assim, eu gostei, achei bem fofo o lugar. Poderia ter acrescentado outras coisas, mas é isso, né? Mas tá bom. Agora, gente, o que me chama atenção é que no Toca Life, todas as construções, todos os edifícios, tem uma espécie de... A parede é rachada, eu acho isso muito engraçado, gente. As coisas novas, mas são tudo rachado, eu acho engraçado. Acabei derrubando esse pão aí, não tô conseguindo pegar, né? Ah, deixa eu pegar. Ah, já cheguei, né? Já bagunçando tudo. Mas é isso, gente. Comente aí o que você achou dessa nova atualização, dessa padaria. Se você acha que tá faltando alguma coisa, ou se você já gostou do jeito que está. Comente aqui embaixo pra eu saber. E é isso, gente. Vou fazer também um vídeo de rotina aí. Vou fazer, então aguarde o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o like pra tá me ajudando aqui, tá bom, gente? Compartilha o canal, ajuda a Sophie a chegar a 1k, gente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijinho e tchau, tchau. Já tô aqui bagunçando de novo. Mas não é nada, não.